O deputado Pedro Calasso, a questão, a resposta é muito simples. Os alunos pagam propinas para quê? Para cofinanciarem o ensino superior. E aqui a questão, voltamos à base. O Governo da República devia, pura e simplesmente, acabar com as propinas. Porque não deveriam ser os alunos a cofinanciarem o ensino superior. Portanto, as propinas, pura e simplesmente, não deviam existir. Esta é uma responsabilidade da República. Mas, o facto, ainda por cima, temos aqui uma agravante muito complicada, que é não haver equidade. Todos os alunos pagam o mesmo pelas propinas. Todos os alunos fazem o mesmo esforço para frequentarem o ensino superior. Todos os alunos fazem o mesmo esforço para financiar o Estado no ensino superior. Quanto a esta proposta, o que ela propõe é claramente transferir esse confidenciamento que os alunos que frequentam o ensino superior fazem para pagar o ensino superior, que é transferir essa responsabilidade dos alunos para a região. E nós isso não aceitamos porque voltamos a abrir-se uma questão de base. A responsabilidade é do Estado e o Estado deve assumir-lhe plenamente essa responsabilidade e acabar, pura e simplesmente, com as propinas. Senhora Deputada Mafalda, se 48% dos alunos são bolseiros, é porque precisam de apoio. E sabe que é que o Governo da região apoia ou dá bolsas a 48% dos alunos? Porque o Governo da República, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, o Governo da República deveria atribuir bolsas que fossem num montante suficiente para que os alunos que frequentam o ensino superior não precisassem destas bolsas da região. Muito obrigado.